Esta quarta-feira é o ápice de novos e básicos de 21 graus. Deve ser a temperatura pode chegar a 22 e as águas termômetros de 22 a 20. E do grande básico de 22, os fúlmores do fúlmico de 15 graus. E tudo o óleo da temperatura dos fúlmicos de máximo a 20 graus.